Hoje tem uma ventania forte aqui na chácara Mas eu não sei se é pra chuva não Mas porque tá chovendo todo dia Olha o vento como que tá nas árvores, olha Que ventania é essa, Lu? Não, tô falando do vento Ah, vocês tão querendo ir pro lado de lá, uai Chegou comida aí? Soltar pro lado de lá Luciano, vai abrir o portão lá pra poder As bita ir lá pro outro lado comer Pode abrir aqui? Hã? Cerca não, já vai pro direto Tem caixa de maribonda aí? Desce Ah, não Desce Pra baixo Lolita, lolita, lolita Lolita As vão querer ir pra lá hoje não Ai, ai É bem que você falou, hein, Lu? Bem que você falou que as vinha quer ir pra cima Eu achei que as vinha quer ir pra lá Oi, gente Tudo bem com vocês? Graças a Deus, gente Comigo tá tudo bem Eu espero que com vocês Esteja aí bem melhor do que eu Vou voltar lá embaixo Eu fui lá, guria mesmo Mostrei pra vocês A gente soltando as vitas Mas o Luciano tá lá Podando um pé de limão Quero lá ver o que que o Luciano tá arrumando lá E eu quero fazer a atualização também das galinhas, gente Pra poder falar pra vocês como que estão as galinhas aí Voltei, Lu Voltei atrás de você Você sumiu lá Eu corri aqui Hã? O ombro tá deixando eu conseguir cortar, né? Tá conseguindo cortar não, Lu? O ombro deixa não? Não, tá doendo muito esse ombro aqui O lado de cá Aqui, ó Eu tenho que tirar essa galha Qual galha que você quer cortar? Cortar daqui pra cima Tudo isso? Isso Pra poder limpar Pra ele clarear aqui, entendeu? Ele tá vindo pro lado da estrada aqui, ó Tá vendo? Aí ele tá muito grande Tem que tirar um pedaço mesmo Porque ele tá invadindo a rua Você quer que eu tento? Não, será que sim, não Ele tá muito agarrado Tá agarrado? Eu vou tentar com a mão esquerda Metade já foi Mas eu tô indo com a mão esquerda Ué Quer que eu vou um pouquinho? Não consigo não, Lu? Ele tá agarrando muito Deixa eu ver se eu consigo Com a mão esquerda é muito difícil Vê lá Vê se você vai conseguir Eu acho que eu disse serrote Eu não entendo muito Não, você vai conseguir A mão aí não Aí não Você tá pondo a mão no dente da serra Não, não Assim não Pode deixar É difícil Jamais Já saiu do meu galo, senhor Olha lá Eu vou quebrar o seu serrote, ó Não quebra, não quebra, não Eu nunca serrei, Lu? Toma, deixa aqui Tem que final serrar, uai Deixa eu ir tentando Não, não Espera aí, só a gente Vai Ó, ó Ó, Lu É jeito Não, você tá errando tudo lá Olha lá onde é que você tá pegando Não, ó Agora entrou É jeito, Lu É jeito Tá indo Na vida Não, 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 não é limão, não Porém, é o pé de limão Mas isso aí não é limão que tem aí dentro, não É que essa água aqui abastece Deixa eu terminar Parece que ele liberou Acabou Ó, tá faltando um pedacinho só, Lu Vai lá, um pouquinho que tá faltando Vou botar a mão esquerda No grau final, ó No grau final, ó Só falta um pedacinho de nada lá, ó Ó a garra, né? Cuidado que agora é a hora que ele vai cair Ele já tá solto Peraí, eu tô com medo de cair em São Dossil Isso é cheio de espinho Tem muito espinho Ele tá solto Acabei de serrar, ó Peraí, dá licença aí Tá vendo? Dá licença aí, Lê Vou puxar ele agora Dá licença Vai, Deus Mas tinha muito limão, viu? Mas o pé tá grande demais Tinha que fazer essa poda, né? Dá uma seca Dá uma seca Deixa eu te ajudar aí O Luciano agora vai colher os limões Tem muito aí, não tem, Lô? Mais de duzentos Mais de duzentos? Eu vou levar um pouquinho Tá doido, ó Se você tomar só limão Você vai emagrecer demais, ó Você adora suco de limão? Água com limão, né? Ah, lá, olha que agarrou Lá, olha que agarra lá Ela tá agarrada ali É, que estralhaçou, não é? Não, é, entrelaçou Entrelaçou lá Você gosta, né, Lúcio? Mas você me ama, não me ama? Amo, eu sei que os seus erros de português Teve uma, teve uma lá da casa Lá que você falou gratificação O cara até falou, sei lá Falou gratificação em vez de gratidão Ah, eu sou assim mesmo A legado em vez de legado, né? Tá bom Hoje o vento tá feroz mesmo aqui, uai Tá parecendo até que nós estamos na beira-marca Que é o ventão Mas o senhor teve que tirar mais um pedacinho lá em cima, ó Porque ela enrolou com as galhas lá Entrelaçou lá, ó Aí eu fui lá e peguei o balde Agora nós vamos colher limão Porque tem bastante limão aqui Quebrou Quebrou a tela Nossa, eu botei a câmera aqui no tripé, meu filho Olha aqui, ó Cadê ele? Olha ele aqui no chão, ó O telefone caiu de barriga pro chão Estragou meu celular Estalou a tela todinha Quebrou a tela do meu celular É, mas vamos lá Que a vida continua, né? Vou continuar fazendo meu trabalho aqui Agora nós vamos colher os limões aqui Depois eu mostro pra vocês Verem o tanto que vai dar aqui É muito limão As danadinhas das bitas Não ficaram do lado de lá hoje, ó As voltaram E estão tudo aqui, ó Ainda bem que o Luciano não brigou comigo Porque eu deixei cair o celular Porque dá uma tristeza na gente, né? Porque é muito caro Aí agora você vai trocar a tela E o telefone já não fica a mesma coisa Eu fui lá pegar a Danajura lá Pra poder mostrar aqui pra vocês Como que tá a situação dela A outra, gente Já tarou Não tem nada não, tá? Só essa aqui mesmo Que continua ainda com Com esse papo Que eu acho, gente Que isso aqui Já me falaram que é uma gordura Não é nem tumor E nem é... Mentira, é da natureza, né, Luciano? Ah, não tira não Tira não, né? Não, não Isso aí tem que deixar Tem que deixar, né? É, isso aí eu acho que é a gordura Que eles fazem caldo de galinha Acho que é essa gordura aí É Deu dois baldes de limão, ó E bem grande o balde, ó Que é o balde de cloro De não sei de quantos litros E esse outro balde aqui, ó Aí o Luciano falou assim Que precisava de... De ele cortar mais uma galha grande lá Eu falei com ele Ah, não, Lu Deixa pra semana que vem Que aí os limões crescem mais E consomem um pouco esses aqui, né, Lu? Eu vou ter que distribuir, né? Porque senão vai estragar também Mas não dá conta de consumir isso tudo Mesmo as pessoas que tem pra dar É muito ainda Aí deixa pra cortar semana que vem Que aí eles crescem mais E já consumiu um pouco, né? Então agora eu vou subir Que o serviço me espera lá em cima Eu já adiantei o serviço aqui, ó Coloquei as coisas tudo pra cima Que agora eu vou lavar essa parede aqui, ó Já adiantei Mas não dá pra vocês verem daqui não Porque... É... Dá reflexo Mas a parede ela tá bem engordurada Bem suja Porque... O pessoal colocou fogão aqui Aí espirrou muita gordura Mas aí agora eu vou lavar rapidinho Eu lavo isso aqui Olha lá, agora já são quase 10 horas Vou mostrar pra vocês aqui Aonde que o marimbondo fez a casinha deles Aqui na chácara tem um monte de casinha dos marimbondos Eu adoro essas casinhas Cada dia que eu chego aqui eu me surpreendo mais, ó Do lado do um Olha lá que legal Eu falo com o Luciano Eu não deixo tirar nenhum Esse relógio, gente Ele é uma taxa Bem antiga mesmo Que... Que eu comprei, ó Usada Ela era toda enferrujada Aí eu pintei O Luciano fez esse mega relógio pra mim, ó É uma das paixões que eu tenho aqui na chácara É esse relógio As casinhas que eu falo, ó É tipo aquelas que estão ali, ó Tá vendo na chaminé? Ó Aqui na chácara vai ficar pra todo lado Vocês nem acreditam O tanto de casinha que tem Todo lugar que vocês olham tem casinha Eu não vou mostrar, acho que eu já mostrei isso uma vez Mas eu acho bem interessante De vez em quando aqui, ó Até dentro das lâmpadas Faz, ó Aqui tem Olha aqui Onde fez essa, ó Tá vendo? Mas deixa eu lavar aqui O tempo tá passando O serviço aqui já tá bem adiantado O Luciano foi pro médico Graças a Deus A consulta dele saiu Ele tá chorando demais a noite Tanta dor que ele tá sentindo Ele acorda de madrugada E eu vejo ele gemendo a noite inteira Por causa do braço Ele acha que tá solto o tendão Mas vamos ver o que o médico vai resolver Mas eu precisava de lavar o salão O que aconteceu? A luz acabou Só que aí eu lembrei que tinha uma mangueira antiga Que uma mais velha de quando Eu não tinha bomba Aí eu resolvi lá É... Desenrolei a Que ela tava Toda... Melada De lodo Porque já tem um tempão Que não usa ela Só que a única desvantagem Que a boca dela é mais larga Sai água demais Então tem que controlar Tem que ir mais rápido na lavagem Porque senão gasta muita água Mas a outra gasta luz Aí fica elas por elas mesmo Mas é... Ainda bem que eu lembrei Dessa mangueira Agora eu vou começar a lavar o salão Aqui que na hora que o Luciano chegar aqui O salão já vai tá pronto Senão não vai ter tempo Se eu ficar esperando a luz chegar A mangueira, ó A mangueira tá aqui Agora só falta eu emendar aqui, ó Ela aqui nesse... Nessa boca aqui Porque ela acabou Se ressecando Só que ela vem lá de cima Lá do quartinho lá, ó Aqui o registro Como é que ele é, tá vendo? Aí sai mais água, ó Bem mais água Aqui é um sistema Que o Luciano colocou aqui Aqui se fechar aqui E a água lá pra baixo Ah, não entendo muito Essas coisas de sistema De água Que esse povo arruma aí, não Mas vou lá ligar Vou lá amendar a mangueira Pra mim poder começar a lavar Olha aqui pra vocês Verem o tanto de água que sai, ó Tá vendo? Se eu não controlar, meu filho A água vai a caixa inteira Tem que controlar Mas tem, graças a Deus Já tem, acho que O quinto final de semana Direto Que o salão tá alugado Qual das festas, né? E também tá chovendo muito Aí o pessoal pega o salão Pra poder não ficar na chuva, né? Que aí na hora de receber os convidados O pessoal fica tudo aqui Aí na hora que acaba a festa O pessoal fica lá embaixo Né? Aproveitando com a família Mas deixei lá Que já foi meia caixa de água Aqui só de falar Agora Daqui pra lá Eu vou esperar a luz chegar Porque senão, minha filha Aqui não tem água da coparda Aqui é água de mina Aí o que que acontece? Se não vier a luz Pra poder encher a caixa Aí o pessoal vai ficar sem água Então eu vou esperar Vou esperar Porque senão eu vou gastar água toda, ó Esperar a luz chegar Vou lá desligar Ô, gente Olha como é que tá meu cabelo, ó Mas o Luciano já chegou A luz ainda não chegou O Luciano fez o chamado lá Pra poder ver o que tinha acontecido Eles falaram que ainda não tinha tido nenhum pedido Mas aí é que nós acabamos de lavar a área todinha aqui, gente No balde Mas eu vou mostrar aqui a cara do Luciano Olha a academia do Luciano, ó Academia 0800 0800, né, Luciano? De graça Olha como é que tá pingando água Nós tivemos que pegar água todinha da piscina hoje, ó Pra poder lavar a área aqui, ó Mas já acabamos de lavar toda a área Né? Olha com a mangueira lá em cima Não dá não, né, Luciano? Não, não dá Porque a mangueira lá vai a água toda embora, né? É Fica lavando com a mangueira Desvazia meia caixa Meia? Meia? Vai uma se for pra lavar essa área toda aqui Mas agora é só recolher as coisas mesmo Que nós jogamos aqui Já puxamos a água toda O tempo, ó É sempre assim, ó O rei não apareceu nem uma vez pra mim ainda Esse ano Nem o ano final do ano passado Foi uma ou duas vezes só que o sol apareceu, né, Lu? É, foi Só pancadas, né? No início do início de janeiro deu sol Três, quatro pancadas todo dia, né, Lu? É No início de janeiro deu sol Deu? Deu, no início deu Mas com chuva? É Acho que foi no dia dois, eu acho Teve um dia que deu sol Ah, é Porque eu mesmo não vi não Vi pouco Olha pra vocês verem como que o Luciano deixa a piscina azulzinha, ó Só que tá chovendo já Não tem jeito não Lá, o Luciano tá limpando a piscina com sombrinho Mas fica bem clarinho, ó Aí quando chega semana que vem tá verdinha Na segunda-feira tá verdinha Eu queria pegar um ângulo melhor aqui Pra mostrar pra vocês como que fica azul Mas eu não sei qual lado que eu mostro que fica Mas ela tá azulzinha Tá muito bonita Mas tem O Luciano pra fazer a limpeza de piscina Ele entende muito Uma pena que o braço dele tá doendo Mas mesmo assim Ele tá dando conta Vai esfregando aqui, esfregando ali Até Ficar nesse ponto Agora não vai dar pra vocês verem o fundo não Por causa dos pingos da água Da chuva e a chuva Eu desci aqui embaixo Oi, Lu! Acorda! Não, aqui não Vou ter que olhar Vou olhar pra você Mas eu desci aqui embaixo, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó A minha estufa Ela tá com Ó, meu chinelo até grudou no chão, ó Ó, grudou de Olha lá a marca de chinelo Eu falei com o Luciano assim Que Que não é pra ele nem entrar aqui Porque aqui tá muito escorregadinho Até eu tô com medo De entrar Eu vou ter que ligar a máquina Pra poder vir cá lavar Porque é pior do que um quiabo pra escorregar Por isso que eu nem tô gravando muito É... Vídeo de suculentos Porque tá bem complicado aqui A minha estufa Mas tá muito mesmo Mas muito Muito É... É... Escorregadinho O Luciano entrou aqui Esse dia quase caiu Eu falei com ele Luciano Cuidado, hein Que o Luciano já não tá podendo cair As marcas do escorregão do Luciano Tá até por aqui assim, ó Mas as bichinhas estão aí, ó Tentando sobreviver Mas eu coloquei algumas Esses dias na chuva Alguns cactos Olha como é que tá bonito, ó Aí eu tô revezando Cada dia eu coloco um pouquinho lá Mas eu vou lá em cima agora Eu vou ajudar o Luciano Que eu vou levar as bitas Pra poder... É... Comer grama Lá no... No cercadinho dos coelhos Vou ajudar ele a amarrar as bitas Vou ver se eu acho a corda aqui Nós amarramos uma Pra trazer pra cá Aí nós vamos ter que ir lá Buscar as outras, né, Luciano? As estão vindo? As estão vindo Abre mais aqui É, não abre Puxa, peraí A vassoura vai mecer Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como que tá alto o mato, ó Se não é... Essa semana mesmo Eu já vou fazer a roçadeira aqui Vou passar a roçadeira aqui Não dá pra ver não Mas a... A grama tá bem alta mesmo, ó Aqui nesse jardim do coelho Deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui era o meu jardim das suculentas Aí agora ficou só pros coelhos Aí ficou aqui, ó Uma xícara, um pneu de xícara Olha aqui Tamanho que tá essa... Agave Olha os coelhos Cenorita Ei, cenorita Oi, Lu Aqui eu tenho um... Um latão de leite, ó Adoro ele Mas eu vou levar ele lá pra baixo ainda Vocês vão fazer a festa aqui agora, né? Olha lá, Luciano Tá comendo a ração do coelho Pode deixar de comer lá Hã? Depois põe mais Pode deixar de comer a ração do coelho Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra quem nunca tinha visto, ó Aqui, ó Tem um pergolado ali, ó Tô precisando de fazer a poda dele pra ficar bem bonitinho Aí tá cheio de coisas minhas de macramê que eu pendurava as plantas aqui, ó Mas eu vou comer... Acabando essa chuvarada, nós vamos começar a cuidar de novo, né, Luciano? Com chuva não dá pra fazer nada, né, Lu? Dá não Com chuva é mais difícil Enquanto as pizzas estão comendo a grama ali, ó Eu quero mandar uns beijos especiais Mas hoje eu quero que o Luciano lê esse nome aqui, ó Você consegue ler, Luciano, minha letra? Shirley Costa e Roberci, Santa Luzia, Minas Gerais É, essa pessoa aqui, Luciano É, me pediu pra você mandar esse beijo, viu, Lu? Ó, então um abraço pra ele, então E eu também mando um abraço aí pra você, tá bom? É, eu quero mandar um beijo também pra Maria Cristina Mas a Maria Cristina eu não sei de onde ela é, tá? É, Claudemir, Pedreira, São Paulo E um beijo pra sua filha Heloísa aí, tá? É, Heloísa, Gabriela, ó Um beijo aí no seu coração, viu? E eu quero mandar também um beijo aqui especial pra Maria Nakibar E pras suas amigas também, que é a Maria Helena e a Ilda, viu? Muito obrigada aí pelo carinho de vocês, tá? E pra você, gente, que ficaram até o final aqui Eu quero desejar um grande beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, ó, viu? Tchau! 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 Tchau!